Você, sua marido, e se tratando, tem que abrir mão, tem que abrir mão, da minha glória, o que eu quero é ser tricampeão, o sul é, o sul é aquele no prazer, em vez eu deixo pra você, da minha leite de se convencer, e pra te me ganhar, tem que rebolar, tem que remexer, e pra te me ganhar, tem que rebolar, tem que remexer, e mesmo assim sovendo, e mesmo assim sovendo, e mesmo assim sovendo eu posso. Toca a cavalo que é hora de cantar, da minha estima que o samba não pode parar, Toca a cavalo que é hora de cantar, da minha estima que o samba não pode parar, Deus quando fez a terra, eu não vou, 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 Deus o homem é mulher, e o paraíso entrou, onde tudo era amor, mas o homem sua trilogia, Erraru, errar, errou Pegar, pericô E a vida se modificou De se pecar Pegar, pericô O queda é doce O queda é doce e a vida se acabou Dembelete, dependete Vamo! Hoje o meu pecado é capital A notíca diga Sou retrato de você Eu sou você Minha cura de vitória Se duvidar, se perder Sou orgulhoso por demais Os carnavais Os carnavais Só da você Sou orgulhoso por demais E os carnavais Só da você Sou avarente Quem se tratando tem que abrir mão Tem que abrir mão A minha glória O que eu quero é ser tricampiado O chúria O chúria que me dá prazer Inveja Inveja eu deixo pra você Tão igualente de se convencer E pra de me ganhar Tem que rebolar Tem que regrimcer E pra de me ganhar Tem que rebolar Tem que regrimcer E mesmo assim estou vendo E mesmo assim estou vendo E mesmo assim estou vendo Eu posso crer Não quer cavar Porque é hora de cantar Da Liga Estinga Que o samba não pode parar Não quer cavar Porque é hora de cantar Da Liga Estinga Que o samba não pode parar Uh, lá, lá Vai, lá, lá Vai, lá, lá Vai, lá, lá, lá Vai, lá, lá, lá Vamos, vamos, lá Aí vem o Estado Maior da Restinga Que vai trazer pra avenida As crianças, né Crianças que todos sejam Todas sejam amadas Respeitadas e protegidas Diz o Estado Maior da Restinga O autor do enredo é o Luciano Maia Que também desenvolve Junto com a equipe de enredo E também o carnavalesco Do Estado Maior da Restinga Os cantores principais O Gabriel Pereira Irmão do Vini Machado E também Renan Ludwig Criado na Restinga Praticamente nas categorias de base Do Estado Maior Em seguidinha Restinga na avenida Alô, comunidade Tim Guerreira Alô, comunidade Estamos chegando Chegou a hora, hein Chegou a hora Em nome do nosso presidente Então Aldo Rabelo Convidamos toda a comunidade A Juvieira Que é a locutora oficial Lá do Estado Maior da Restinga Dando a palavra de ordem Ali na sequência O Estado Maior se prepara Pra mais um desfile O Estado Maior da Restinga Que é a terceira escola da noite Do grupo ouro, né E a tinga vai passar Pra sacudir Pra balançar Pra emocionar Na imagem é o presidente Aldo Rabelo Carlos Então É a força É a hora É o momento De toda a comunidade Cantar numa só voz Quero ver se tá todo mundo por aí Tinga teu povo Tinga teu povo Tinga teu povo É isso aí comunidade Chegou o momento Chegou a nossa hora Todo o trabalho feito Do ano inteiro A gente vai executar hoje Eu quero parabenizar Todo o nosso conselho Em nome do presidente Aldo Rabelo Carlos Eu quero uma coisa de vocês só Se divirtam Vão brincar Vão brincar Que é carnaval Hoje A gente aqui Vem executar um trabalho importante Que é fundamental Pra nossa comunidade Vocês amam ela? Vocês amam ela? Então diz aí Tinga teu povo Que amor é esse? Que amor é esse? Tá muito fraco Tinga teu povo Tinga teu povo Eu também Uh lá lá Vamos nós Vamos junto Gabriel Pereira É isso aí Alegria 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 Se matou no mundo Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Vambora Renan Na terquinha é assim Amizade é pra valer Pelo cisco e ao cabelo Vamos juntos pra vencer Meu amor vem da raiz Nada pode ser melhor Sempre fiel ao estado maior Na terquinha é assim Amizade é pra valer Pelo cisco e ao cisco Vamos juntos pra vencer Meu amor vem da raiz Nada pode ser melhor Bate no peito Sempre fiel ao estado maior Sempre fiel Fiel ao estado maior Fiel ao estado maior Uh lá lá Um, dois, três Cantando a tripolor da Zona Sul! Tira o rão da vestida! Vambora, Renan! Diretamente do mestre do samba! Chegou a tripolor da Zona Sul! Mete a mão, mete a mão, mete a mão, mete a mão, mete a mão! Vamos na mão! Vamos na mão, restiga! Vamos na mão! Vamos na mão com o Estado Maior! Vamos na mão! Vamos na mão, restiga! Vamos na mão! Diga que o povo te ama! Vai! Sementinha vou te dar esse mundo inteiro e a vida em construção para lápidar! A derrinha cultivou o amor verdadeiro e floresceu mais um tiguerreiro! Sementinha vou te dar esse mundo inteiro e a vida em construção para lápidar! A derrinha cultivou o amor verdadeiro e a vida em construção para lápidar! Perfeita aquarela! Perfeita aquarela! Cheiro de criança! O pedaço que faltava em mim! O choro anuncia que a jornada será uma guerra de início! O choro anuncia que a jornada será uma guerra de início! O choro anuncia que a jornada será uma guerra de início! O choro anuncia que a jornada será uma guerra de início! O choro anuncia que a jornada será uma guerra de início! E vitórias, preserve a infância Sagrado valor Vidas se perderam no caminho Em busca dos sonhos E dignidade Nas raças do cismis Respeito é direito A Nossa Senhora nos deu proteção No berço do samba A criança é o mais feliz Restiga a nossa luz Sementinha vou te dar Esse muriqueiro E a vida em construção Caraba rápida A terra é minha, o futebol Amor verdadeiro E faleceu mais um dia Estado maior da restinga O presidente é o Aldo Luiz Rabelo Carlos Luciano Maia, o carnavalesco O diretor de bateria é a cria da tinga Fábio Freitas, o Fabinho Você ouviu agora há pouco os intérpretes O Renan Ludwig, o Gabriel Pereiro, o Gabrielzinho O enredo é crianças que todas sejam amadas Respeitadas e protegidas Diz o Estado maior da restinga E as cores verdes Verde, vermelho e branco A tricolor da Zona Sul Pintando no Complexo Cultural do Porto Seco Juntos Brasil Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Poder mudar, poder mudar, ajudar, ajudar e vencer E vermelho e sofrerá que existe em você Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Eu lhe chamo pra brincar Poder mudar, ajudar, ajudar e vencer E vermelho e sofrerá que existe em você Para a carinha Marcial da sua ciência Eu lhe chamo pra brincar Mas criança é criança Se não deixar do volante Fome Come somente de vitórias Exergue a infância Sagrado amor Lida se perver em algum caminho Em busca de os olhos e dignidade Nas ações que existe O beijo, o beijo, o beijo do samba, a criança que vai ser rir, esse é o nosso céu. Chegente, eu vou te dar esse mundo inteiro, que a vida em construção, para a lágrima que a vida em construção, para a lágrima que a vida em construção, e floresceu, a gente quer ver, chegente, eu vou te dar esse mundo inteiro, que a vida em construção, para a lágrima, a årrima que a vida em construção, para a lágrima que a vida em construção, o beijo, o beijo, o beijo, o beijo, o beijo, o beijo. O choro anuncia que a jornada Será ou a guerra do que tu lhe entende Tem doces, Cauê, Cauê Vai roxo pra abençoar Salve, palme, tabiã Vai lá e por fora Sempre que é o altar do maior Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Poder mudar as histórias, voltar e vencer Viver de um sofrer, era que existe em você Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Poder mudar as histórias, voltar e vencer Viver de um sofrer, era que existe em você Trabalhar, passear na sociedade Jamais criança é criança Sinal fechado pra dor Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Exerce a infância, sagrado valor Vidas se perderam no caminho Em busca dos sonhos e dignidade As razas do cifre, respeito e direito Nossa Senhora, nossa Senhora Nossa Senhora, nossa Senhora Do venso do venso Do venso do samba A criança já vai ser Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Semente de abondidade, se for de queiro Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Para a vida, a terra me apote o fome Amor é daquilo, que for de queiro A gente que quer queiro Semente de abondidade, se for de queiro Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Olha lá me dá, olha a minha cor de voo Como a verdadeira me floreceu Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Perfeita aquarela, cheiro de criança Viver de um sofrer, morre somente de vitórias Nos primeiros minutos do Estado-Maior da Restinga Na passarela do samba Carlos Alberto Barcelos, o roxo Nós vimos ali a comissão de frente Nas asas do Cisne Altaneiro a proteção Sementinha, vou te dar a este mundo inteiro O Cisne Altaneiro e protetor se junta às crianças Na construção de um amanhã repleto de bem viver Em que os direitos da criança, além de escrito Sejam garantia de felicidade Luz e energia positiva Como simboliza o girassol E para o desfile de 2024 O Estado-Maior da Restinga Vem contar um pouco do universo infantil Buscando despertar a criança Que existe dentro de cada um de nós Não há alegria igual e tão junina Como aquela que mora no olhar Dos pequenos Seus únicos medos Deveriam ser o escuro E as feras dos desenhos E o tripé que é o tripé de pé de passagem No pergaminho o registro escrito pedindo passagem E apresentando o enredo Confirmando que o amor, respeito e proteção São nossa responsabilidade para com as crianças Vida se perderam no caminho Em busca dos sonhos e divinidade As asas do cisne Respeito é direito Nossa Senhora Nos de proteção Do berço do ser A primeira parte do estandarte é a Dandara Dandara Vaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre cá, quero ver me pegar Sempre dizem que a fantasia Vai remontar, assistando, vale vencer E pede o solteiro que existe em você Lalaia, nas relações sociais Jamais criança é criança Se não fechar, torna a dor Come, sobe de que vitórias Exerga em espaços, agrado a dor Vidas se perderam no caminho Em busca dos sonhos e dignidade Nas águas do cítero É o presidente, eu vou te dar esse mundo inteiro Minha vida em construção Para lá me dar alegria no futebol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tenente, eu vou te dar esse mundo inteiro Minha vida em construção Para lá me dar alegria no futebol Vamos lá, vamos lá, tenho E floreceu, mas o tigreiro Perfeita aquarela Perfeita aquarela Alegria do povo Alegria do povo Na idade média Na idade média, a igreja foi fundamental Associando a imagem das crianças a anjos Sinônimo de inocência e pureza Com isto, a devoção ao anjo da guarda E portanto, a proteção angelical É, agora isso de frente nas asas do cisne altaneiro É, agora isso de frente nas asas do cisne altaneiro Minha vida em construção Para lá me dar alegria no futebol Vamos lá, vem lá, vem lá, vem lá E floreceu, mas o tigreiro Serentinha vou te dar esse mundo inteiro Minha vida em construção Para lá me dar alegria no futebol Vamos lá, vem lá, vem lá, vem lá E floreceu, mas o tigreiro A câmera aérea da TVE com o drone Mostrando a estar no mar da restiga Tomando conta do complexo cultural do Porto Seco Será uma guerra de início ao fim No canto e prese é Tem doces, Cauê, Cauê Põe o chum pra Deus O amor, o E, sobe, goze pra mim Olha a linha do futebol Olha a linha do futebol Olha a linha do futebol Sempre que vierá E eu te chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Poder mudar a história Não tá me vencer Viver do sol, Pereira, que dizemos sim Eu te chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Poder mudar a história Não tá me vencer Viver do sol, Pereira, que dizemos sim Amanhã, as delas sociais A paz, criança, é criança Se não pisar no canto Óbis, sobe, divino e cortas Exerte a imposta, sagrado Vidas se perderam no caminho Em busca dos sonhos e dignidade As lágrimas vão se ver Efeitos é direito Nossa Senhora, nos tem produção O peço do samba A criação que é mais feliz Exerte a imposta Semente na mão te dá Esse todo inteiro E a vida em construção Para lápidar Aleluia, futebol Vamos verdadeiro E florecer o batu de guerreiro E a gente na mão te dá Esse todo inteiro E a vida em construção Para lápidar Aleluia, futebol O estado de maldade Chica, Beto Xavier Que promete 19 alas e 4 alegorias Para os filhos E como não poderia Deixar de ser de acordo Com o enredo, né? Muitas, muitas crianças Prepara, muita criança Muito, um filho muito colorido Será uma guerra Vamos embora, vamos embora Do vento em vez de é Tem doces, Cauê, Cauê Vai o chumra, Deus Ué, salve, doce, Damião Olha por nós Sempre fiel Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em vir A fantasia Vou depurar as histórias Voltar e mexer Vai dar um beijo pra Floripa Lá tá o Felipe A Natalice O Bruno O Léo A Roberta O Felipe Que é filho do ex-presidente Do Estado de Paz da Regia O presidente Beto Arroba TVRS Vamos bater lá Já passou dos 17 mil, né? Vamos em busca dos 18 Depois dos 19 Quem sabe a gente fecha ainda O Chile Com 20 mil inscritos Lá no nosso Mil seguidores 20 mil seguidores Lá no nosso Instagram Arroba TVRS O cara trabalha com o da Regia Luciano Maia Que era figurilista Em Imperadores do Santo Aí numa dessas tantas mudanças De gestão Ganhou uma gestão De oposição E aí naturalmente Muitos daqueles destaques Acabaram saindo da escola Por vontade Ou por vontade Da nova gestão E é isso que o presidente Aldo Rabeu Doutor que podia ter Na capacidade do Luciano Maia Um carnavalismo Na restiga deu muito certo Vem da aquarela Cheiro de criança Que dá-se de volta Vem vim O choro A nocia Que a jornada Será uma guerra Bora gente Do preto e verde é Ter doces Cauê Cauê Banho chumra mesmo Salve Boa O choro Olha o choro O choro Sempre que eu vou Chega pra cima Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em mim A fantasia Poder mudar as histórias Juntar e vencer Liberte o sofrer A que existe Eu lhe chamo pra brincar Quero ver me pegar Ser feliz em mim A fantasia Poder mudar as histórias Juntar e vencer Liberte o sofrer A que existe Parcelas sociais Jamais Vem a sempre assar Se não deixar Do preto Homem Homem somente De vitórias Reserva e voz É sagrado Olha a gente Vidas se perderam No caminho Em busca do Filho de divinidade Nas ações Eu sinto Perfeito é direito Olha a gente Marcelo, Marcelinho E ele da frente O primeiro casal De nessa sala E porta-bandeira Do estado Olha a gente Retiva a nossa casa Semente A quantidade Sem poder E a vida Em construção Para a vida Mas a minha Continuou Como verdadeiro E floresceu Mas eu te guerreiro Semente A vontade Eu sigo Viqueiro Minha vida Em construção Para a vida Mas a minha Continuou Como verdadeiro E floresceu Mas eu te guerreiro Peguei Cavarela Vai Eu peito aquarela Cheiro de criança Tenta se levantar A noite O choro Anuncia Que a jornada Será uma guerra Alegria Do povo Do que tu Entende É Tem doces Cauê Cauê Conhejo Pra Deus Doar Salve Vossos E vencer Viver De sofrer A que existe Eu te chamo Pra brincar Quero Que me pegar Se é feliz Em minha Fantasia Vou te mudar A história Viver De sofrer O choro O choro O choro O choro As velas sociais Jamais Criança É criança Sinal fechado Pra dor Homem Fome Somente De vitórias Reserva Esforça Sagrada O valor Vidas Vidas Se perderam No caminho Ter buscado Sonhos De dignidade Nas aças Sucesse Perfeita Direito Nossa Senhora Nos tem Produção No beijo Do samba A criança É mais feliz Esse bar Sementinha Vou te dar Esse boliqueiro E a vida Encontro O trono Está tendo Sobrevoando A passarela Do samba O amor Verdadeiro E floresceu Mas o de guerreiro Sementinha Vou te dar Esse boliqueiro E a vida Encontro Para a barra Que dá A família Contro E o de guerreiro E faleceu O anjo Te ganhou E vem da aquarela É feita aquarela Cheiro de criança E passa De volta No empim O choro Anuncia O presidente O presidente Algo Que vestiu Enredo Ele vem ali Quando fosse Um menino Com um bonezinho Com um macacão E ele tem o hábito Agora se fez De desfilar Com um spray Com uma É Como se fosse Uma água Perfumada Que ele acredita Que perfumando Que passando Ficam energias Mais leves Para que a restiga Possa fazer o desfile E a bateria Que vem na representação De Cosme Damião A bateria dos Tim Guerreiros Que o tempo passa E olha como as coisas acontecem E tem muito a ver Com o tema Enredo do Estado Na porta da restiga Com as crianças Bateria dos Tim Guerreiros Que ficou Foi premiadíssima Com o mestre Guto O repique O repinique principal É o Emerson Filho do mestre Guto Já tem 30 anos Já não é mais tão garoto Bateria dos Tim Guerreiros Do mestre Fabinho Diretor de bateria Do Estado Maior Da restiga Com o mestre Guto O mestre Guto E o mestre Guto E o mestre Guto E o mestre Guto Pedaço que faltava em mim O choro anuncia que a jornada Será uma guerra de início ao fim Do que do Iberge é Peloces, calê, calê Põe o chupra, abençoar O erê, salve, pote, tabião Olha por nós Sempre fiel ao Estado maior Eu me chamo pra brincar Que eu não quero me pegar Se eu me chamo a querer Tirando onda a bateria do Estadão da Regime Na representação de Cosme e Damião Coreografia, valorização do Naife de Agogos Que é uma característica da bateria da Regime E claro, Bete é Bete Muitas crianças Não poderia ser diferente, né O erê do disco É uma invasão infantil O pobre somente de vitória Deserga em paz e a sagrada do valor Muitas se prenderam no caminho Em busca dos sonhos de dignidade Nossa senhora, nossa senhora Não perco do Sueza Carvalho Não perco do Cerro Carvalho A criança que é mais feliz Neste환 da своей Semente da bondade Me Nikoliqueiro E a vida em construção Para lá, vida, a carinha motivou O amor verdadeiro e floresceu Ora, gente! Chegou a vontade de dar esse moringueiro E a vida em nós nos traguem Para lá, vida, a carinha motivou O amor verdadeiro e floresceu A carinha da varela Está muito bonita, Restinga Os primeiros minutos, Guaraci Fejão do Estado, Mada Restinga Pintando de verde, vermelho e branco a passarela do samba Olha, eu já não estou mais me surpreendendo O Carnaval de Porto Alegre assumiu a sua maior idade Graças a Deus Nós estamos vendo carnavais, desfiles maravilhosos Se sucedendo um ao outro E eu não gostaria de estar na pele do jurado Os jurados vão ter que decidir qual é a melhor Dessas escolas que estão passando aí É um show atrás do outro É um espetáculo O Estado maior da Restinga Não tem o mesmo luxo de outras que já passaram Mas ela tem um colorido, uma originalidade fantástica Uma plástica, um desenho, um acabamento Um trabalho maravilhoso, super detalhado E está trazendo um colorido como poucas vezes se vê Eu não gostaria de estar na pele do jurado E vem mais coisa por aí, viu Aguardo, passei alguns dias lá Em duas semanas diferentes para ver o andamento do barco E realmente está incrível E coisa boa aí pela sequência A obra do Luciano Maia Olha que imagem sobrevoada aí O contraste cultural do Porto Seco O outro tadinho Tomado de Estado maior da Restinga Aliás, arroba TVE RS É o nosso Instagram e o nosso Facebook Mas já vai lá, está seguindo já a conta da TVE No Instagram Faz isso agora então Arroba TVE RS Vamos acompanhar um pouco do samba Na voz do Renan Ludwig e do Gabrielzinho Pereira Música Mas ela só se haja Mas criança é criança Se não tem chato cantor Homem Homem somente de vitória Veja minha irmã e voz da sagrada O amor Vida se perderam no caminho Em busca dos sonhos e dignidade Mas as a vencente Efeito é direito Ó Nossa Senhora dos Negros No reço do samba A criança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Semente eu vou te dar Esse mundo inteiro E a vida em construção Para lá me dar A sangue é a cor de dor Amor 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 E a cor de dor Perfeita aquarela Perfeita aquarela Cheiro de criança Pedraço de falta Alequia Alequia O choro Anuncia que a jornada Será uma guerra Alequia 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 Do que tu impede é Tem doces Cauê Cauê Banho chumra Abenço O choro Alequia 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 Meu povo Joga pra cima Eu me chamo pra brigar Quero ver me pegar Ser feliz em minha fantasia Eu me deixo, quero ver me pegar, ser feliz em minha fantasia Vou me mudar a história, lutar e vencer, me liberte o sofrer que existe em você Alain, Marcela, Sofia, jamais criança se não fechado pra tu Eu me foco, só o vento de vitória, deseja cair, coxa sagrado Bora, gente, ainda se perderam com o caminho Aí os primeiros minutos do Estado, o Madaem Chica, pouco apareceu ali a segunda alegoria Meia hora É meia hora já? Meia hora, realmente Ou seja, sem mais, tem metade do desfile, né? Metade do desfile A segunda alegoria que fala da festa dos Ereski, Cosme e Damião O que sob a proteção de Oxum, doces para a invejada Salve, Cosme e Damião Consideradas a maior riqueza, a certeza da continuidade As crianças nas religiões afro-brasileiras são tratadas com muita doçura Na celebração dos Ereski, assim como Cosme e Damião São oferecidos a elas o gozeio, mas o bolo, os doces, balas É o que vem representando a alegoria de número 2 da Reste O que vem representando o Cisne, representando as crianças, a representação do Cisne com o bonézinho do menino O que vem representando o Cisne com o toque de número 3 da Reste O que vem representando o Cisne com o toque de número 3 da Reste É uma festa infantil, uma festa de criança O Stingas está contando isso E a gente está vendo exatamente isso É uma alegria só, é um colorido infinito É uma beleza A alegria que está se montando com os concorrentes O canto Isso tudo traduz a festa de RPGs É isso mesmo, é alegria, é festa, é cubilança, cubilança É o que a Reste que está fazendo A Reste que está brincando da bebida Ficou muito bem rolado colocar aquela peruca ali Que transformava a Tereza de Ferreira em uma representação de Cosme e Damião E eu estava rindo porque agora alguns estavam se transformados E rindo porque os caras engraçadinhos de peruca A gente conhece pra ficar bem juntos de lá É isso que antes de mais nada é um é outro estilo divertido, né? Esse cliente aqui Eles estão conseguindo se divertir E ao mesmo tempo O que já tá que é a escola Se eu não conhecesse o carnavalesco como eu conheço Eu ia dizer que o desfile é debochado É O desfile tá... O desfile tá gozando da cara de todo mundo É simplesmente lindo É lúdico, né? É lúdico É inocente, né? É... É uma coisa de criança Realmente ele conseguiu transpor pra avenida Transpor pro carnaval dele O espírito criança O espírito infantil É tudo bonito É tudo bom É tudo bem Tá tudo certo Não é... Não é... Não é... E na realidade não é emoção de comentarista É o que tá sendo mostrado na tela É o que tá sendo mostrado É o que tá sendo mostrado Eu falo... Não é que a gente não pode tirar com o carro de qualquer lado Que não vai mudar Por quê? Porque ele caprichou muito na costeira dos carros Então... Por exemplo... Entrava... Dentro do barracão Dava de cara com uma Nossa Senhora parecida Patroeira das crianças E aí tu imaginava que era a frente do carro Quando na verdade vai passar aqui na avenida E a parte traseira dos carros Então o Luciano Bahia teve um cuidado Pra... Temos mais... Os mais... Minuciosos detalhes dos carros É... E tem outro carro que eu tô ansioso pra ver Que é um carro que foi... Foi pintado... A pintura foi feita por crianças mesmo É... E tem mais um detalhe que eu vou te contar depois Quando aparecer esse carro aí Que tem a ver com outra pessoa da escola Da onde surgiu essa ideia da... Da pintura Uma ala com bonecas do pai Emília Na verdade, é uma enorme festa infantil. Curtindo, passando, brincando. Dá vontade de estar lá dentro. Imagina eu. Eu não quero brincar, quero ver que pegar os severizinhos. E numerosa a bateria, quando sempre assistiu a ele. Eu acredito que o carnaval deveria ser sempre assim. Alegre, pra cima. Leve. Vibrante, leve. Sem problema. Não vamos trazer problemas pro carnaval, não vamos trazer sofrimento. Que faça a gente sorrir como a gente tá fazendo e não ficar tendo. Eu falei aqui do diretor de bateria, o Fábio Freitas, o Fabinho. Que é um grande exemplo do tema, da criação, do quanto o Estado do Modalistica dá valor a esse envolvimento da criança e a formação do cidadão. O Fabinho é advogado formado. Então o Fabinho é cria da comunidade, começou como ritmista e foi galgando o espaço até que chegou a função de diretor de bateria. E ele tem como auxiliares o Lucas Rodrigo, o Cristiano Carvalho, o Pedro Henrique, o Elivelton, o Jefferson. Um grande beijo pro Mano Carvalho, um dos diretores do mestre Fabinho da bateria da Rechim. Um grande beijo pro Mano Carvalho, um grande beijo pro Mano Carvalho, um dos diretores do mestre. Um grande beijo pro Mano Carvalho, um dos diretores do mestre. Um grande beijo pro Mano Carvalho, um dos diretores do mestre. Um grande beijo pro Mano Carvalho, um dos diretores do mestre. E o seguinte a gente vai com a câmera exclusiva da TVE dentro da bateria do Estado Madara Arechim. Aí tá ela pedindo aí a câmera que só a TVE tem dentro ali do recuo, acompanhando a entrada da Bateria do Estado Madara Arechim, a Bateria dos T長 Dos Guerreiros. Música O Chinga aqui criou alguém dos seus próprios bordões, né, falando da Chinga, o Chinga, teu povo te ama, e um ritmista muito conhecido, que infelizmente já nos deixou, chamado Paulo Henrique, dizia sempre o seguinte, não vamos dar bola para o que dizem da Restinga, quem gosta de nós somos nós. Então essa frase, quem gosta de nós somos nós, se eternizou em quem é criado na Restinga, quem passou no estado maior. Inclusive tinha sempre uma frase, agora sim, que quando se dizia que morava na Restinga, tinha um preconceito muito grande durante um determinado tempo. Então a frase era a seguinte, sou da Chinga, e daí? E virou inclusive um adesivo, que ficou muito famoso, virou camiseta. Então vários bordões, frases criadas, justamente por isso que é chamada de bateria dos Chinga Guerreiros, porque quem mora na Restinga, e eu fui criado na Restinga, tem esse orgulho de ser de lá. Então o contrário, então respondia sempre qualquer atitude de preconceito, quando dizia, quem mora na Restinga, sim, sou da Chinga, e daí? Falava com orgulho, eternizou a frase. A Restinga, sim, sou da Chinga, e aí, sim, sou da Chinga, e aí, sim, sou da Chinga, e aí, sim, sou da Chinga Guerreiros, A igreja é a chinga, e aí, sim, sou da 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 Chinga, e aí A câmera aérea aí da TVE, porque a Ristiga tomou conta do conflito cultural Ponte Serra, inclusive já com os primeiros componentes, deixando a avenida. Aí já a terceira alegoria, eu te chamo pra brincar. O ser criança em qualquer situação está relacionado ao brincar. Brincadeiras acussam o raciocínio e a intelectualidade. O brincar é fundamental para o desenvolvimento humano. Os quadrinhos, contos de fadas, referências da literatura infantil, descartam o imaginário das crianças. Ser super-herói, ter super-poderes, é sua fantasia jogar bola, pular corda, amarelinha, soltar pipo, andar de bicicleta. Vamos brincar? E aqui o carro 2, que é a festa dos Eres e Cosme da Lima. Se perderam no caminho, em busca dos sonhos e dignidade. Nas águas do cifre, respeito é direito. Nossa Senhora nos livrou. No gesso, no gesso, no salva, a criança que é mais genia. Esse é o carro, vamos brincar. E olha os detalhes. Os castelinhos lá no fundo, numa época que ainda não existia o Lego, por exemplo, eram castelinhos de madeira. Então tu montava pecinhas de madeira, mas peças grandes. Mais um carro com muita criança. São os dois. São os dois, só o que não parou da vida. A energia mudou. O amor é verdadeiro. E floreceu, faz o dia guerreiro. Perfeito da aquarela. Perfeito da aquarela. Cheiro de criança. E nós, o que voltava em mim. Vamos! Vamos! O choro, a doce a cajota. Geral, uma guerra de recheiro. E esse samba que vem sendo puxado por Gabrielzinho Pereira e Renan Lufig tem como compositores o Diego Gaúcho, o Gabriel Santiago, o Rodrigo França, o Leonardo Queiroz e o Sérgio Rosano. Vamos lá, comunidade! Vamos lá, gente! A imagem é direita, a TVL, sobrevoando o complexo cultural do Porto Seco. Agora nos vem produzir, começa o do samba. A criança só me ama feliz, restica a nossa marinha. Sem mentira, vou te dar esse mundo inteiro. Minha vida em construção, para lá me dar a minha vida. Vamos lá, vamos lá! Minha vida em construção, para lá me dar a minha futebol. A mamãe está tendo, e faleceu, pra gente beber. É feita aquarela, cheiro de criança, de maço de volta, bem-vindo. O choro, a doce e a caixota, será uma guerra milícia. 43 minutos do estado maior da Restinga, no complexo cultural do Porto Seco. E as alas que vão saindo, a felicidade ali no nosso estúdio panorâmico, o Guarací, a tua direita ali, o pessoal sai e continua cantando. Mas é muita criança, é muita criança. Muita criança, é impressionante. Olha, parece o outro. O carro 3, que eu te chamo para brincar. Esse carro que tem alguns detalhes, mais detalhes interessantíssimos ainda. Viu que tem o Super Tinga ali, e aí todos os super-heróis. O incrível Hulk lá no fundo. E essa, foi essa fala que eu fiz na abertura das transmissões da TV. No momento que todo o integrante destila pelo estado maior da Restinga, ele se sente o Super Homem. Por isso que tem o Super Tinga representado ali. São todas aquelas crianças da Restinga que conseguiram furar a bolha e mostrar que é possível vencer na vida. O Ligar Maravilha, Super Homem. Olha, o Coringa na parte de trás ali do carro. E o Chapolin, em vez do C, é o R e o T. O R e o T. Normalmente o Chapolin é o CH, né? Tudo muito bem pensado, né? Tudo virou problema. Foi tudo pego para a Restinga. Aí nós temos o quarto carro, ó. Esse carro tem ali as máquinas de costura. Qual criança não brincou como se estivesse dirigindo um carro na roda da máquina de costura da vovó? Lembram disso? Só que nesse carro, é como se a vovó estivesse fazendo a bandeira do Estado Amado da Restinga. Nas máquinas de costura. E aí tem o detalhe dos pergaminhos que são falados na abertura do enredo, ó. Olha os pergaminhos com marca de mãozinha de criança lá, de tinta. A Hélida Freitas, por exemplo, levou uma turma de crianças para dentro do barracão para conhecer. E lá o Lissão Maia deixou elas brincar na tinta. E elas mesmas olhavam as mãozinhas e marcavam sensacional de arrepiar esse carro pela história. O Lissão Maia pensou em tudo. Na verdade, é um desfile simples, né? Mas, ao mesmo tempo, muito inteligente. É um desfile emblemático. É um desfile que tem um samba extremamente competente, com uma letra extremamente responsável. E um desfile que está nos fazendo sorrir o tempo inteiro. Que está nos dando uma alegria infinita. Jamais vou esquecer esse enredo que a Restinga está apresentando. E também, não vou me cansar de dizer que cada escola que passa me surpreende e me dá uma felicidade nova. Viva o Carnaval, nós estamos no caminho certo. E aí o primeiro casal de passistas, também muito premiado no Carnaval de Porto Alegre, o Adilson e a Tamara. Beto Xavier, depois dá uma conferida no nosso cronômetro, aquele que tu tem exato aí. Quanto tempo nós já temos de Restinga dentro da passarela de Samba Carlos Alberto Bacelo? 47 minutos de Restinga, ou seja, dá para usar 60, então tem 13 minutos ainda para passar a Restinga. Nas asas do CISEM, oficinas de formação cidadã, com 4. Esse carro remata todas as oficinas, os projetos sociais também que existem lá dentro do estado maior da Restinga. O estado maior da Restinga, além de uma quadra com capacidade para cerca de 4, 5 mil pessoas, tem um complexo de piscinas. Antigamente se chamava de parque aquático, quando a Restinga chegou inclusive a vender anos de sócios. Hoje é só realmente para a utilização dos integrantes. – Que balão! Que balão! – Oh, meu nome de vitória, exerce a infância na carreira. – Oi! – Oitas que nasci, deverão do caminho, em busca dos sonhos de dignidade. – As asas do CISEM, respeito e direito, com a Nossa Senhora nos deprumpção. – No verso, no verso, no sangra, a criança que eu mais segui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida, uma mais próxima já de sair. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Faltando aí cerca ainda de 12 minutos para o tempo limite, o estado da Restinga ainda tem duas alegorias dentro da avenida. Vou derrubar, mas vou voltar e descer Viver aqui! Viver aqui! É dizer, tá na hora de sair, tá na hora de sair, agora tá saindo a bateria do estado maior da região do Cazula. Eu já tava ficando nervoso aqui, agora sim. Já tô olhando pro relógio. O que que era o vovó? Tô gratificado. Quase quebrando o nosso trato. Eu já quebrei, eu tô segurando a onda, mas jurei. São 50 anos que eu vivo essa festa e desconfio que nós chegamos ao auge. Nós chegamos no nosso ponto ideal pra tornar essa festa definitiva e verdadeira enquanto a nós. Nosso município, nosso estado preconceituoso, descontendor a uma certa discriminação. E hoje nós estamos jogando pra cima, estamos mostrando com arte, com talento, com cultura. E ser carnavalesco e fazer carnaval é glorioso. O carnaval tá me dando esse presente. Eu não joguei 50 anos da minha vida fora. Nos atiraram pedras, a gente pegou as pedras, já pra usar a analogia de carnavalesco, nos transformou em coração. É mais ou menos o que aconteceu com o carnaval de Porto Alegre. E que bom que a gente chega nesse momento, a gente falou muito, né? Já na primeira noite de desfile, na sexta-feira, sem saber o que ia acontecer. A gente tava muito confiante. A TVA disponibilizou uma equipe de mais de 80 pessoas, com vários ângulos de imagem. A gente recebeu elogio por imagem, por áudio, de muita gente cascuda já no meio de transmissão de TV. Então, parabéns à equipe da TVA, que acreditou que era possível fazer, sem saber o que ia acontecer com o carnaval. Mas o carnaval tá nos brindando, realmente, com tudo que a gente imagina. E, vendo isso... Voce! Viva! Viva! Saia do chão! Beto Xavier, confere o tempo pra nós aí, Beto. Valevoso? Boa! Não estava, olha. Tem muita escola ainda pra passar. Bom, temos aí seis minutos. Seis minutos pra ter mais de férias, vai dar assim. Eu já tô aqui com o casal de mensalha e porta-bandeira. Primeiro casal de mensalha e porta-bandeira do Estado, Malda Restinga, a Hélida, o Marcelinho. Vou começar quase não, mas que você não começa. Hélida Freitas, tudo bem? Sabe que quando tu passou na avenida, já começaram a perguntar, a Hélida tá realmente grávida? Tô grávida, eu sou supor, do Luciano Maia, né? Da criatividade dele. Esse mago dos magos, né? Essa ideia genial. Nada melhor do que começar, né? Com a gestação de uma criança, né? Falar de criança, assim, falar em pai, mãe e um barrigão desse tamanho, não tem, né? A emoção maior não tem. Era a fantasia de vocês, o amor verdadeiro, o amor que protege, né, Marcelinho? Tudo bem? Tudo bem, Beto? Bom dia, boa noite. Esse trabalho fantástico desse gênio, né? O Silmar é um gênio. Lá, no meio do ano, ele perguntou se a gente topava. Óbvio que a gente topa. E aí ele deu a ideia, eu e a Hélida fomos pra execução, né? Com aquelas guardiões ali que foram fantásticas, trabalhamos demais. Tudo feito com muito carinho, né? Pelo nosso povo de estado maior da Restinga e principalmente pela cena cultural do Carnaval de Porto Alegre, né? Eu acho que espetáculos como esse nos colocam num outro patamar, numa outra cena. E eu acho que a Restinga vem colaborar, né? Estamos disputando um título, óbvio, mas colaboramos pra que o Carnaval possa ser enxergado de verdade e que nós temos artistas de verdade aqui fazendo bons trabalhos. Hélida, a gente sabe que o trabalho é puxado, que tem muito ensaio ao longo do ano, que vocês abrem mão da família de vocês, de daqui a pouco sair num churrasco, alguma coisa, porque tem que realmente estar focado. Mas foi um desfile divertido e que empolga, né? Sim, com certeza. A gente, no final, a gente começa a viver um com o outro, né? Como um casal mesmo, né? Todos os dias o Marcelo me liga, fala comigo, porta-bandeira. E eu, oi, meu amor, fala. No final, vamos ensaiar hoje de novo? Vamos, hoje, amanhã, até fechar e ficar tudo lindo. E o bom que o Marcelinho não envelhece, né? Eu conheci o Marcelinho, ele já estava com esse shape aqui, continua com a mesma carinha de guri. Vai descansar, parabéns. Obrigado, Bajesto. Me permite, Bajé. Eu queria agradecer ao presidente Aldo, toda a diretera executiva, a todo o Estado-Maior da Restinga, a comunidade que são carinhosos conosco e, principalmente, o projeto Amar das artesanas do Estado-Maior da Restinga, que fizeram mais de mil fuxicos pra colocar naquelas sombrinhas. Muito obrigado, meninas, por ter comprado a nossa ideia. Foi uma loucura, mas muito obrigado, Bajé. Valeu, parabéns, tá? Obrigado. Beijo, Luciano Maia. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos pra dispersão, porque a Paula Coutinho tá ali recebendo mais artistas que estão saindo da Avenida, Paula. Pois é, agora fechando exatamente 58 minutos de desfile da Estado-Maior da Restinga e como os protagonistas, o tema central do enredo são as crianças, eu não poderia deixar de fazer essa entrada aqui da dispersão com dois destaques mirins aqui, duas meninas integrantes da escola, que muito bem representaram esse enredo. Aqui ao meu lado tá a Alexia Fraga, que é da aula das Emílias. Emília é essa personagem clássica aí da obra de Monteiro Lobato, que vem representada aqui com a Alexia, que vai conversar um pouquinho com a gente. De quantos anos tu tem, Alexia? Eu tenho nove anos. E quantas vezes já tu desfilaste? É a tua primeira vez em escola? É a segunda vez. Ah, então já tem uma certa experiência. Foi tranquilo? Como é que foi? Foi bem tranquilo. Tá contente com o desempenho da escola? Tô. Bacana. E aqui ao meu lado, a representante, que ela é destaque da escola, que tava integrando a ala dos unicórnios. Os unicórnios também, né? Esses personagens fantásticos que muito encantam as crianças. Como é que foi, Maria Flor, pra ti a experiência? Foi maravilhosa. Eu tô há quatro anos no Carabal. Eu amei a rexiga. Meu sonho, eu tava na rexiga desde 2020. E é uma emoção pra mim. Tu tá com que idade agora? Eu tenho nove anos. E se fila desde quando? Desde os quatro anos. Olha só, já tem bastante experiência na Avenida, então. Que bacana. Parabéns pras duas meninas aí que representam as crianças, o nosso futuro aí, que foi o tema central do enredo da Estrada Maior da Rexiga, passando agora aqui a bateria. E vamos conferir o tempo ali no relógio oficial. 59 minutos e 50 segundos. Voltamos com o estúdio. Valeu. Muito obrigado, Paulo Aconte. Que imagem, né? Há pouco o Guaraci Feijó falava disso, né? Da representatividade que esse carnaval tá tendo na vida de todos nós. E que imagem é essa, né? De uma criança de nove anos. Dizer, não, eu tô desde os quatro ali. E a gente tá recebendo mais convidados aqui. Pode entrar aqui. A gente tá aqui. A TVE tá fazendo sucesso justamente porque tá falando da linguagem do povo. Viviane Rodrigues acabou de sair ali do desfile. Eterna rainha do Estado Maior da Rexiga, mas hoje já fazendo parte de diretoria, vice-presidente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. Pois então, Bagé. Que emoção, né? E agora uma responsabilidade um pouco maior. Antigamente pegava sandália, fantasia, era fechida bateria e tava tudo bem. Agora não. Agora é uma nação. Agora é um povo. Agora é uma comunidade apaixonada pelo Estado Maior da Rexiga. que nos ajudou hoje a fazer um lindo espetáculo que vocês acabaram de assistir. Com muita emoção e com vontade de ser bicampeã. E Tinga, teu povo te ama. Tinga, teu povo te ama. Tá aí. Vice-presidente Viviane Rodrigues. A gente tem um casal de passistas aqui. Eu vou aproveitar e vou pegando eles aqui. Dá a mãozinha e vem pra cá. A Viviane vai tomar uma aguinha. Agora não tem descanso. Sai da avenida e a gente já traz pra cá. Vem cá. Passa aqui, passa aqui. Não tem problema. Vamos quebrar todo o protocolo. Tamara e a Dilso. A Dilso e a Tamara foi um desfile divertido, né? Um desfile com compromisso, com responsabilidade. Mas um desfile pra curtir, né, Tamara? Com certeza. Foi um desfile muito alegre. Diferente do ano passado, que a gente veio apresentando muita resistência. Esse ano a comunidade veio trazendo alegria pro povo carnavalesco. O Adilso é um eterno guri, então se sentiu em casa, né? Se sentiu em casa, eterno guri. Boa noite a todos os telespectadores que estão assistindo nós aí na TVE. Eterno guri, né, Bojete? Tu sabe, a gente não muda, né? É só há pouco tempo de avenida. Vim bem acostumado. Era tudo que eu queria. Até como um erê. Trouxe um presente pra ti. Pra tu. Tá aqui o meu docinho. Vai te adoçar a tua transmissão. Muito obrigado, gente. Se Deus quiser, estamos rumo ao bicampeonato. Vai dar tudo certo, sem problema algum. Nós, Estado do Anoar da Restinga, agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo aí. Torçam por nós. Valeu, parabéns. Descansem agora. Obrigada, Vajé. Boa noite, pessoal. Beijo. Tá aí Tamara e Adilson. Até o dia.